Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Lourival Almeida Trindade, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. 411 anos atrás, em um ensolarado verão da Bahia, foi instalado em Salvador o primeiro Tribunal das Américas. Não posso começar sem lhes falar da emoção que sinto nesta manhã e sem lhes contar a profunda alegria que me arrebata o coração, em assim como os distintos colegas, juízas e juízes que agora tomam posse, passaram a integrar o este egrégio tribunal que tem sede na cidade mais negra do mundo fora da África. O povo da primeira capital do Brasil é, de fato, o mais negro do mundo fora da África. Mas ainda assim, quem vem a Salvador certamente se surpreenderá com a escassez de pessoas negras em determinados pontos da cidade, notamente em escolas de renome, bares e restaurantes elitizados. A ausência de pessoas negras nesses espaços, e sobretudo em espaços de poder, é algo que precisa ser objeto de reflexão. É preciso refletir e se posicionar contra um sistema de opressão que nega direitos e que, como bem salienta a Silvio de Almeida, tem caráter estrutural. Por isso, louvável a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em permitir que o discurso de posse seja escrito a seis mãos, dando voz, neste momento solene, aos juízes e juízas pretos e pardos, bem assim aos juízes e juízas com deficiência. Há um potencial transformador na representatividade, senhores. Dos 50 juízes que hoje tomam posse, 16 são negros. Embora a proporção não reflita a composição da população brasileira, muito menos a da população baiana, esse número há de ser louvado, notamente porque ele é duas vezes maior que o da média brasileira. Lembro-me, certa feita, no período de ensino médio, que interpretei o papel de um deputado federal. Terminada a peça, colegas meus pediram que eu, que estava de terno, tirasse foto com segurança, porque diziam que eu parecia um segurança. Evidentemente, não estou aqui a questionar a dignidade dessa profissão, tão honrada, mas sim o porquê de pessoas negras serem reduzidas a determinados estereótipos. Negro de terno também pode ser juiz. Justo por essa razão, é que é importante tratar do tema também uma perspectiva de potência, para que saibamos que, por maiores que sejam as dificuldades, não há vidas com limites pré-estabelecidos. O nosso lugar é aquele em que sonhamos estar. Graças a Deus, não fui atingido pela desesperança e não tive medo de sonhar, pois tive uma rede de apoio que me permitiu ter perspectiva. E aqui está com meu avô, um homem negro, retinto, que sempre me dizia, meu filho, você vai ser o que você quiser ser. E hoje, eu e mais 49 colegas, nos tornamos o que queríamos ser, juízes de direito. A vista disso, senhores, sejamos gratos. Saibamos que a realização de um sonho não é obra de um só. Temos uma rede de familiares e amigos que nos fornecem o apoio necessário para que possamos ir adiante. Agradecemos as pessoas que acreditam em nós. Pessoas que muitas vezes abdicaram nos seus próprios sonhos para nos permitir sonhar e querer mais. Aos nossos pais e familiares, verdadeiros anjos em nossas vidas, o nosso muito obrigado. A eles devemos tudo de bom que nos acontece. Por isso, meus amigos, honremos a confiança que foi em nós depositada. Hoje é dia da consagração de uma vocação, mais do que isso. É dia de compromisso com uma missão, a mais nobre de todas, fazer justiça. O judiciário é a última porta dos angustiados. No exercício de julgar, decidiremos trajetórias e alteraremos rumos de vida. O judiciário é a morada da Deusa Tênis, que é a personificação da ordem, da lei e da proteção aos oprimidos. Por isso, estejamos sempre cientes da nossa responsabilidade. Por maior que seja o número de processos e as metas por produtividade, jamais, jamais nos esqueçamos que por trás dos autos há sempre uma pessoa. o juridicionado, que é a razão maior do nosso trabalho. Conscientizemos-nos também da importância de toda a equipe com que trabalharemos, sejam os colaboradores do Poder Judiciário, os servidores, advogados, promotores, defensores, policiais, etc. Não há viabilização de direitos sem uma rede sócio-assistencial e o juiz deve saber que o coletivo é essencial para a concretização do seu mistério. A humildade deve ser uma das tônicas de nossas jornadas. Serviremos a um povo simples, honesto, acolhedor e batalhador. A Bahia é um território com histórico de liderança e de força. Aqui é terra de Maria Filipa, uma mulher preta, pescadora, marisqueira e ganhadeira, que lutou nas batalhas da independência do Brasil na ilha de Itaparica. Foi na Bahia, em 2 de julho de 1823, que a independência do Brasil se consolidou. Foi aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que atuou a primeira magistrada negra do país, a juíza baiana Mari de Aguiar Silva. É a Bahia, a terra de Luiz Gama, ex-escravizado baiano, que atuava como rábula e libertou centenas de escravizados no Brasil, tendo sido declarado por lei como patrônio da abolição da escravidão. É a Bahia, a terra de Rui Barbosa, Milton Santos e outros muitos ilustres. Parafraseando Euclides da Cunha, o baiano é, antes de tudo, um forte. Por isso, tenhamos orgulho em bem servir na boa terra. Sejamos gratos, honremos a toga que vestiremos e façamos o melhor que pudermos no nobre exercício da magistratura. O povo da Bahia precisa de novo. 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 Obrigado.